O sacoleiro veio de Minas Gerais para fazer compras na 44. A intenção é abastecer a loja para as vendas de fim de ano. Falta muita mercadoria, mas está dando para comprar. Mesmo com o ano difícil, que foi 2020 até aqui, existe a expectativa de crescimento nas vendas neste mês de novembro. Os lojistas da 44 esperam os clientes que vêm comprar no atacado. Em outubro, deu metade de compradores do que costumava em outros anos. Nós estamos vivendo um ano atípico, nós estamos aí no meio de uma pandemia e, sem dúvida alguma, não seria diferente que a movimentação na região da 44 diminuísse. O outubro, para vocês terem ideia, no ano passado, nós recebemos aqui mais ou menos 1 milhão e 200 mil pessoas no mês de outubro. Esse ano, nós já fechamos o mês, está faltando aí pouca coisa, e nós estamos trabalhando aí na casa de 550 mil pessoas, ou seja, em torno de 45% daquilo que foi o ano passado. A produção de algodão no Brasil foi menor. O algodão está faltando malha no mercado. Esse problema foi superado ou ainda está difícil? Não, nós estamos vivendo dois problemas. O primeiro problema é a falta da mão de obra de costureiro, faccionistas, pessoas para trabalhar, acabamentos, nós estamos em queda. Hoje nós estamos com um déficit aqui de 10 mil costureiros na região da 44. Segundo ponto é a matéria-prima, que também tem faltado muito. O Brasil, esse ano, foi o ano que menos produziu algodão no Brasil, e a gente está faltando, já falta jeans, já falta malha, então tem muitos itens que estão faltando para que a gente possa voltar a produzir. As sacoleiras que vieram do Pará estão voltando satisfeitas. Primeira vez que eu venho aqui em Goiânia, mas eu amei.